A Entidade é a peça central do Dead by Daylight, sendo motivo da existência do próprio universo do jogo. Mas o que exatamente é a Entidade? A Entidade é um ser muito poderoso e malevolente. Ele viaja através dos cosmos e lentamente consome planetas. Ela age criando reinos de pesadelo em forma dos Trials, que prende suas vítimas, os sobreviventes e assassinos no ciclo infinito de Testes. A Entidade é alimentada por emoções fortes, como o sofrimento e o medo, mas também de sentimentos positivos como a esperança e o afeto. Os Trials, ou os Testes, são a forma perfeita que a Entidade encontrou para se aproveitar dessas emoções. Após os Testes, as memórias dos sobreviventes são apagadas, fazendo eles acreditarem que ao escapar serão livrados desse pesadelo, sem ter noção de que estão eternamente presos nesse purgatório para serem infinitamente sacrificados. Após a sua morte, o sobrevivente é revivido, porém uma parte da sua alma é removida, até que o sobrevivente vire apenas uma casca sem emoções, se tornando inútil para a Entidade e sendo jogado no vazio. O Observador descreve a Entidade como um dos originais, também conhecida como o Anciente. Aquela coisa que eu nomeei de Entidade é o mal na sua forma mais pura. É difícil de se encontrar, mas eu posso ouvir o som de seu estalo e essa coisa repugnante em Man. Ela é como uma divindade. Ela cerca a área, fechando-se sobre mim, enquanto seus assassinos me caçam. Não parece perigoso em si, não até que você seja capturado e o assassino o pendure em um dos horríveis ganchos. Acabei lá várias vezes e sempre anseio tanto pela libertação quanto pela fuga. A dor derrete com o medo da maneira mais horrível. No entanto, eu sempre volto. Uma vez no gancho, a Entidade assume, puxando alguém para cima para outra coisa. A Entidade é uma forma de personificação cósmica do mal, virando os mundos ao avesso com a sua própria presença. A Entidade vai de planeta em planeta, crescendo mais forte em seu poder até que eventualmente consuma todos os mundos do cosmos. Ela é atraída por mundos mais sombrios, cheios de caos e escuridão, pois escolhe mundos que não conseguiram entender a relação metafísica entre os seus pensamentos e o mundo em que vivem, alimentando-se de sua ignorância. A Entidade age em cada planeta ao corromper os seus habitantes, os levando a cometer grandes atrocidades, pois esses atos violentos facilitam a ligação entre o reino da Entidade e o planeta invadido. Os seres que são influenciados a fazer os atos de violência se tornam corrompidos e são levados para o reino da Entidade para fazer o seu trabalho sujo. Esses seres que vão alimentar a Entidade através dos sacrifícios, os corrompidos são os assassinos. Eles são obrigados a obedecer à Entidade, num ciclo inacabável de caçar e matar implacavelmente os sobreviventes. Muitos assassinos não fazem esse trabalho por boa vontade, apesar de alguns ficarem felizes em saciar sua sede de sangue. Porém, alguns precisam ser torturados por anos intermináveis para ser coagidos a fazer o que a Entidade deseja. Isso provavelmente explica as alterações físicas dos Killers, como os numerosos ganchos de ferro no Trapper. No caso da Spirit, as alterações foram recebidas pelo seu pai. A Entidade ativamente recruta Killers ao observar o seu potencial assassino em seu habitat natural, antes de os corromper para cometer os atos cruéis de violência. As presas da Entidade vêm na forma de sobreviventes. Eles são pessoas normais que acabaram passando por áreas corruptas e foram sugadas pela Entidade, perdendo a memória de como a sua abdução aconteceu. Quando eles acordam perto da fogueira, não há mais escapatória para eles. A Entidade se manifesta na sua forma física como tentáculos ou pernas de aranha, bloqueando a saída, janelas, geradores e pellets, ou destruindo as próprias pellets. Os tentáculos da Entidade se atiram através do solo, perfurando e matando qualquer sobrevivente que não conseguiu sair dos Trials no Endgame Collapse. Ela também aparece ao redor do gancho e, quando o sobrevivente é sacrificado, ela age para matá-lo e o transporta para cima, com o objetivo de extrair a energia do seu sacrifício para a Entidade ficar cada vez mais forte. A Entidade tenta criar um reflexo do mundo real para confundir as suas vítimas, porém a Entidade não consegue entender profundamente a natureza do mundo que ela própria imita e tenta o replicar da melhor forma possível. Porém, ela nunca consegue fazer uma réplica perfeita. Essa parte da lore é uma ótima forma de explicar o uso do RNG para que o mapa venha diferente toda vez que você carrega ele. Nesse mundo bizarro, existem os geradores que são utilizados para energizar os portões. Se os sobreviventes escaparem, porém, eles vão voltar novamente para o acampamento onde eles começaram originalmente. Os reinos, ou os Trials, agem como a expressão da necessidade inconsciente da Entidade pelo medo e terror. Apesar de tudo, a Entidade tem uma fraqueza. A Entidade sofre de uma espécie de praga chamada Blight, mas não estamos nos referindo ao Killer. Uma passagem do Diário de Vigo revela que, uma vez por ano, a Entidade é infestada pelo Blight, necessitando de uma purga anual. A praga se manifesta na forma de cancros que se espalham pelos reinos, que se transformam em pústulas, das quais um néctar misterioso pode ser colhido e transformado no soro pútrido. É possível que, devido à sua biologia teórica, a Entidade seja, em sua essência, um organismo semelhante a uma planta, uma vez que a ferrugem é um sintoma comumente encontrado em plantas afetadas por um organismo patogênico, que é refletido pelo crescimento de cancro em ganchos e pústulas cancerosas que apareceram em todos os reinos. Essa passagem sobre o Blight e o Serum é uma forma de introduzir os eventos de Halloween na lore do jogo. Eu estou vendo a lore agora e estou achando super interessante como eles tentam explicar, de certa forma, tudo o que tem no jogo, através da lore do game. Algumas pessoas dizem que a Entidade pode ser interpretada como uma manifestação da toxicidade que corrompe as pessoas e, eventualmente, dominam diferentes jogos. No jogo onde a toxicidade é muito presente, eu acho que essa teoria é super legal. Também existe outra teoria que afirma que a identidade secreta da Entidade é a Nia, não apenas pela sua aparência sem vida e atitude tóxica, mas por algumas dicas que supostamente foram deixadas pelos devs. Outra teoria afirma que a Entidade foi inspirada pelo vilão mais famoso de Lovecraft, o Cthulhu, devido à semelhança no uso de tentáculos, como também na forma que eles dominam mundos através da corrupção da mente dos seus habitantes. Agora, a teoria que eu mais gosto é a que diz que a Entidade não age só no mundo teórico do Dead by Daylight, mas como também no nosso mundo real. Da mesma forma que os sobreviventes são abusados de seus sentimentos nos testes para serem sacrificados eternamente e não conseguir escapar, por mais que a situação seja o oposto de agradável, muitos jogadores de Dead by Daylight já estão cansados do jogo. Continuam eternamente presos no loop de jogar DBD por ser um jogo singular e único, nos dando uma experiência de roleta russa, de emoções, que não é encontrado em nenhum outro jogo. Mas claro que isso não passa de uma teoria, ou melhor, uma brincadeira. Provavelmente os jogadores já estão todos viciados. A identidade e a intenção da Entidade ainda são desconhecidos, mas existe evidência que a Entidade apenas age sem intenção, quase como um animal ou uma planta, enquanto o observador pode ser o verdadeiro vilão. Caso você queira mais vídeos sobre a Lore do DBD, fala que quer mais vídeos como esse nos comentários. Deixa o like, se inscreva se gostou do vídeo, e não esqueça de beber sua água, comer seus vegetais, e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.